Muito boa tarde. Vamos dar início à nossa conferência. Passarei em primeiro lugar às apresentações. Penso que muitas das pessoas que aqui estão presentes dispensam as apresentações, porque são subvenjamente conhecidas de todos os mestrados do Ministério Público e também de todos os cidadãos, mas por uma questão de formalidade irei iniciar. Ao meu lado direito, a doutora Joana Marques Vidal, ex-procador-geral da República, subvenjamente conhecida de todos os portugueses em geral e de mestrado do Ministério Público em particular. Doutora Albante Pinto, novo digo porque ainda está há poucos meses na direcção do TSEAP, aqui à minha esquerda. À minha direita, João Miguel Tavares, também subvenjamente conhecido por programas televisivos, comentador e mais recentemente autor do magnífico discurso do 10 de junho. E à minha esquerda, Eduardo Damas, também subvenjamente conhecido, não só em termos do facto de ser o diretor da revista Sábado, mas também pelo seu passado jornalístico e por também ter participado em diversas iniciativas do sindicato ao longo da história e também um especialista em temas, que tem acompanhado temas de direito e também na área da corrupção. Eu gostaria também de fazer outro agradecimento, e esse é um agradecimento muito importante também para a direcção do sindicato, e que se prende com a quantidade de colegas que se deslocaram de todo o país para estarem aqui presentes. É bom ter a noção que estamos num anfiteatro que tem cerca de 400 pessoas e olhando daqui verificamos que efetivamente está muito bem composto, ou seja, temos aqui algumas centenas de mestrados e, para além disso, pessoas também que não são mestradas e que se quiseram associar, quiseram estar presentes, jornalistas, políticos, cidadãos em geral que quiseram também vir aqui, estar aqui presentes, assistir, participar também e ter acesso aqui a este debate. Em termos de formato, eu gostaria também, para explicar em termos de dinâmica, terá lugar uma apresentação inicial dos oradores, seguir-se-á, digamos, depois um debate entre os próprios oradores, no final, caso alguns jornalistas o pretendam, poderão, digamos, fazer perguntas individualmente, mas após o debate, a cada um, a cada um dos, mas não já no âmbito do debate, digamos, depois no exterior, poderão, digamos, falar com cada um dos oradores sobre os temas em específico que pretenda, fazer as entrevistas que o desejam, mas já não aqui, portanto, no anfiteatro, por uma questão, por uma questão de timing de anfiteatro e, portanto, por uma questão de dinâmica do próprio debate, uma vez que somos quatro, são quatro intervenientes e cada um deles tem um tempo de apresentação e que poderia tornar demasiado longo, demasiado longo o debate. E, portanto, perguntas de jornalistas em específico, no final, com os temas, o debate será feito, portanto, aqui, digamos, através da moderação, que é o próprio efeito do areio e, portanto, só para clarificar os termos do debate, para que não haja, depois, equívocos ao longo do evento. Então, sem mais delongas, eu daria a palavra, dou a palavra à doutora Joana Marques Vidal. Obrigado. Obrigado.